E o que ela mais gosta é de louvar Ela e ele E eu lembro que eu profetizei na vida dele Quando eu estava lá embaixo Que esse menino seria pregador Ser pregador da palavra de Deus Vem cá vocês dois Vem cá Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus eu lembro que Um dia ela pediu pra ungir a mão Deus mas essa menina é muito nova Pra passar sofrimento Igual ela tem passado Deus as vezes Meu pai As vezes meu Deus os problemas Meu pai Tem que deixar dessa menina triste Muita gente não entende Deus eu quero te pedir agora Como pai que sou Que eu aprendi a ser Que o seu posto é meu pai Arrancar da vida dessa menina E da mente dela Todo desespero meu pai Toda angústia Toda mágoa Porque ela é nova Ela não nasceu pra sofrer no coração Ela não nasceu pra ter depressão Meu Deus eu vou ver essa menina Toda as maiores Levitas aqui Deste alto Que era a cruz Meu Deus eu estou profetizando Na vida dela A terra que ela fizer Ela vai conquistar Aquilo que ela sonha Ela vai conquistar Deus então derrama agora Ao céu Sem mentira Sobre a vida Dela Glória a Deus Te amo Te amo Te amo muito Glória a Deus 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 Esse jovem Que tem sonhos Meu pai Mas que um dia Foram apagados Meu Deus Meu Deus Eu creio Eu profetizo Na vida dele Meu pai É um são do Senhor Profetizo também Aonde ele pisar Meu pai E a mão dele estender E ele venha conquistar Meu Deus Mas a experiência Que ele está tendo Meu pai Na tua presença E na tua casa Começa meu pai A soprar o nome Deste menino Como profeta Assim como o Senhor Fez com Samuel Meu pai Assim como o Senhor Fez com Jeremias Quando era moço O Senhor falou Com Jeremias Fala através Da boca dele Meu pai Usa ele Por onde ele fosse Meu Deus Que ele venha Perdoar o pai dele Por tudo que fez Meu pai Então derrama Hoje meu Deus Um são Da conquista Sobre a vida dele No nome de Jesus Dá um abraço campeão Você vai entregar Do meu lado ainda Rapaz Glória a Deus Eu te amo Viu cara Dá um abraço Lá na sua mãe Vai lá Dá um abraço Amém Glória a Deus Galera Glória a Deus Glória a Deus Aleluia esses sonhos que vocês tomaram estão trazendo algo novo para a vida de vocês então hoje a gente vê o Bruno muita gente acha que não vai a gente vai vendo Deus mudando a história é muita coisa que acontece muito escritual a gente acha que nunca vai dar certo tem sonhos nossos que hoje Deus vai ressuscitar quando você estiver dormindo vai sonhar, não pode deixar vem cá, não pode deixar de entregar meu amigo irmão e logo Jesus, você tem que ter seu pastor desses dois fica do lado eu vou falar o amor a obra que vocês tem muitos aí que não tiveram mas já teve tempo que vocês acharam que vocês seriam envergonhados de tanto convite que vocês fizeram e o povo não veio mas quando Deus respondeu Deus disse pode ficar tranquilo porque eu estou levantando pessoas para Deus zoar aquele ministério mas só que aqueles que não tem compromisso foi eu tirar e vocês assustaram quando Deus tirou meu Deus esse cara foi com Deus mas não era assim e Deus fez mas Deus fez por causa do compromisso que vocês tem com a obra e Deus manda dizer que a unção de pastor ainda desce esse ano porque é sonho de vocês dois é sonho é sonho é sonho e sonho foi feito para ser realizado eu lembro que quando eu voltei para a presença de Deus o meu sonho era ministrar meu sonho era falar de Deus eu disse para minha esposa se drogada eu cheguei no portão e disse assim olha Deus vai me dar prosperidade não quero prosperidade não quero prosperidade de palavra porque eu vou mostrar para esse povo quem é Deus na minha vida naquele dia Deus não deu minha história meu irmão já tem dois anos que eu fui consagrado pastor e andei por esse Brasil e Deus tem me levado mas eu quero dizer para vocês dois que aqui estão ajoelhados na ponta meu Deus não são aleluia que aonde Deus vai levar vocês vai ser em lugares mais altos do que o meu Deus manda dizer que o compromisso que vocês tem com ele ninguém teve é por isso que a falta é gasolina é por isso que as vezes o carro quebra porque Satanás tenta parar o ministério de vocês dois de qualquer jeito mas Deus está dizendo vou eu estender um novo tempo vou eu dar carro novo vou eu dar noco nova e também vou dar relacionamento novo porque tem muita gente que acha porque vocês estão aqui que a casa de vocês estão de pé mas ninguém sabe a madrugada que vocês tem olhado ninguém sabe quando você sobe monte de madrugada vai dizer para Deus o confronto que foi lá dentro mas Deus está dizendo ah quando tu chegar na tua casa o movimento novo vai ter lá estou eu entrando no coração da mulher que um dia foi desprezado ela só saiu daqui por causa do desprezo ela só saiu daqui por causa do desprezo mas não foi da senhora foi do desprezo do engravatado que estava aqui em samba é o que está tentando matar a feira das mulheres dessa igreja mas Deus está dizendo estou eu renovando através da vida desses homens a aliança que eu tenho com esse povo não é tão que esse lugar seja a marca de Noé é porque aqui só entra escolhido de Deus só entra quem é renegado lá do mundo só vê o que é que Deus vai assoplar no ministério de vocês a partir de hoje meu Deus do céu desce aqui aleluia Jesus a unção que está aqui meu pai passa para cá meu Deus do céu meu Deus derrama aqui meu Deus eu posso ver esse homem Deus eu contendo esse homem meu pai com a palha e o quente meu pai que é o sonho dele meu Deus meu Deus o Senhor vai honrar esse moço aqui eu tenho certeza também que o Senhor vai honrar esse pai meu Deus derrama hoje a unção sem limite sobre a vida dos dois no nome de Jesus olha aleluia Jesus recebe ele no nome de Jesus olha aleluia fecha os olhos não sei que o pai fecha os olhos vou fazer uma oração sim que eu vou passar para o profeta aleluia Deus eu tenho uma vontade de parar eu tenho que ser eu tenho que ser obediente olha Deus fecha os olhos eu vou fazer uma oração Senhor Deus eterno olha Deus como olha e diz vale a pena ser fiel meu pai é o Senhor Deus nós podemos sentir a tua presença neste lugar nós vimos as tuas maravilhas sentimos o teu renovo a tua unção o teu dó meu Deus então entra na causa de cada um que aqui está porque o impossível é com o Senhor e o impossível é conosco é por isso que nós saímos da nossa casa hoje pra sermos agraciados pelo Senhor meu Deus e de todas as formas satanás tentou nos parar neste dia mas o Senhor enviou anjos ao nosso favor meu Deus então seja o Senhor a levar este e esta que está neste ministério hoje precisando de algo sobrenatural do Senhor meu Pai meu Deus que seja o Senhor a estender a bênção sobre cada um e cada uma que quando ele e ela chegarem em casa ele venha venha e ela também o memorial sendo erguido e a bandeira da vitória hasteada e que eles venham ser maravilhados com aquilo que o Senhor tem deixado para eles Deus eu te agradeço neste momento pela oportunidade e a vida de cada um que aqui se faz presente no nome de Jesus amém aplauda o Senhor por favor consiga o profeta no nome do Senhor o pastor passar a palavra para este profeta meu amigo acabou de contar um testemunho para mim aqui meu irmão no primeiro dia que eu estive aqui eu fico doido eu fico doido depois ele vai contar o testemunho todo aí que Deus abençoe recebe o pastor com um aplauso no nome de Jesus graças a Deus pode ser mais fortes para o meu querido graças a Deus irmãos muito bom maravilhoso né irmãos esse vaso aí irmão no dia que ele teve aqui a primeira vez ele profetizou na vida do meu filho sem conhecer nunca tinha visto que meu filho ia casar e não ia precisar de nada não ia comprar nada que Deus ele daria de tudo e para a glória de Deus Deus já deu de tudo para a glória de Deus já vem aliança já vem apartamento já vem emprego irmão Deus ele é fiel amém e Deus nos ensinava de uma forma poderosa amém as portas do pastor estão abertas amém para o senhor sua família qualquer momento se o senhor quiser vir pode as portas estão abertas amém querido glória a Deus vamos falar da coisa do Deus amém pega a sua mão e a verinha é mirinha a mirinha amém mirinha mirinha anive é irmã da magarete glória a Deus glória a Deus maria cumprimentos irmão que vai pro senhor amém vou falar o nome do visitante nessa noite aqui Deus abençoe a vida de cada um amém irmão amém amizinha minha filha do coração a irmã magarete os filhos dela as filhas a maria a maria que é da da igreja da minha irmã gorete a benção de Deus também elane amém a filha dela a selva que é minha irmã a gorete edivaldo está sempre aqui nos apoiando a tia Lia tia Manel Deus abençoe a vida do senhor em nome de Jesus o fotógrafo Sérgio em nome do senhor que Deus venha abençoar o senhor cada dia mais a irmã Maria que é minha vizinha abençoada que Deus coloca pessoas abençoadas nas nossas vidas né irmão quando a nossa luta está muito grande Deus levanta bem para estar caminhando conosco porque quando eu cair ela me levanta quando ela cair né eu levanto ela porque é assim que o senhor faz né porque quando meu esposo estava ali viajando ali eu não vou esquecer o que essa mulher fez não porque Deus usou ela muito quando meu esposo viajou ali para a terra dele para fazer a obra do senhor né o pai dele estava doentado e eu falei como é que eu estou na igreja sozinho porque né irmão onde eu moro é meio afastado os irmãos já foram em casa então a gente dependia de um carro mas quando a gente tem o Deus a gente não depende de carro não a gente depende somente do senhor porque o Deus ele prepara tudo irmão posso falar como o pastor falou aqui nessa noite o pastor acabou de falar é só uma tirar pedra e o senhor vai fazer o sobrenatural na nossa vida então eu falei meu Deus como é que eu cori mas o senhor nos dá muita estratégia porque o senhor é Deus de estratégia na nossa vida e quando eu falei ah eu vou ter que ir a pé sozinha essa mulher proibida eu vou com você irmão todo dia que você for eu vou com você porque eu falei eu não vou deixar de ir na igreja por causa de um carro né porque a nossa companhia é o senhor Jesus e Deus perguntou a ela irmão e nós viemos até mas você acredita que Deus quando Deus está no negócio nesse dia que nós viemos uma semana não é nem um dia nós viemos até porque o senhor ele abençoou uma carona todo dia e não era só até no meio do caminho não aqui na porta porque o nosso Deus é o Deus que faz e quando ele faz ele faz como ele faz e ninguém tem nada a ver com isso porque o nosso Deus ele faz do jeito dele porque o nosso Deus faz o melhor pra nós por isso nós queremos te dar o melhor para o senhor muitas vezes nós não viemos na casa do senhor porque nós não temos um carro nós não temos uma moto mas o senhor ele tem nos dados de saúde irmão ele tem nos dados de perna pra nós vir na casa deles porque muitas pessoas também já trabalhei no antilomé ele passou eu vi ali muitas pessoas naquele leite ali muitas pessoas eu queria me adorar do senhor mas estava ali pro trato naquela cama ali e eu me abri faxineira às vezes eu falava assim meu Deus eu tenho um nome mas o senhor ele nos chama pelo nome irmão eu estava desfazendo e levando a palavra do senhor porque ali irmão eu conversava com os pacientes e às vezes no outro plantal o senhor já tinha recolhido eles mas eu não desfazia de ninguém eu sempre o senhor me ajudou a ser humilde e eu falo com o senhor eu quero ser humilde sempre porque a humildade agrada o senhor e o que eu quero fazer é agradar o senhor porque agradar o homem nós não podemos sabe por que? o homem sempre nos decepciona mas o senhor não o senhor nunca nos decepciona porque o senhor ele nos ama e por mais que nós estamos encerrados na presença do senhor ele não desiste de nós irmão ele não desiste de nós ninguém pode dar nada por você mas o senhor ele deu o filho dele por você muitas vezes nós queremos sair da igreja por causa de ciclano por causa de fulano oh aleluia mas o senhor quem morreu por você não foi ciclano nem fulano não quem morreu por você foi o filho do senhor e foi o sangue dele que foi derramado naquela cruz porque o nosso Deus ele é fiel conosco irmão e as vezes nós viramos a força para o senhor por muito pouco e o senhor lhe dá muito nessa noite para aquele que crê aquele que confia para aquele que está passando dificuldade mas está louvando ao senhor como eu preguei um dia desse porque o meu Deus ele tem me usado oh Deus toda a glória seja dada para o senhor eu preguei ele na igreja irmão foi muito forte porque quando aquele paralítico ali irmão aquelas águas sabe aquele paralítico ele não conseguia chegar naquelas águas mas sabe o que foi o milagre irmãos porque quando nós estamos na confiança do senhor o milagre chega até nós porque o senhor chegou até aquele paralítico aleluia porque aquele paralítico não conseguia chegar naquele poço mas o nosso Deus ele viu ele foi até o paralítico aleluia e o senhor ele vai até o teu problema nesse salão porque o nosso Deus ele é o Deus que faz ele é o Deus que pode o impossível nosso Deus ele faz se ele é uma doença o nosso Deus cura se uma porta de emprego nosso Deus abre mas depende da nossa fidelidade com o senhor com a fidelidade que você está tendo com o senhor é só aqui na igreja ou você está tendo fiel com o ônibus na escola dentro do ônibus ou você tem negado o nome do senhor porque é muito fácil irmãos andar com a bíblia debaixo do braço é fácil demais eu quero ver você fazer aquilo que o senhor tem mandado eu quero ver você amar seu inimigo porque é muito fácil nós vamos lá o pai nosso irmão o pastore da nossa igreja abençoada mas eu quero ver você amar aquele vizinho que esteja tormentado aquele amigo que você achou que não era amigo ônibus aleluia aquele amigo que você achou que era amigo porque eu não tenho mais a decepção de cada vez amizade mas o senhor tem tirado aquilo que tem sido a pedra no meu caminho porque eu peço ao senhor toda noite que o senhor venha me dar visão de águia irmãos nós somos filhos do senhor nós temos de ter visão de águia e saber o que que nós tem andado com o que que nós tem andado pra onde nós tem ido e que direção nós queremos ir porque o senhor fala que só tem uma direção só tem um caminho não podemos olhar pra direção nem pra esquerda porque o caminho é só um que leva para o senhor nós podemos olhar para um lado e para o outro tem muitos amigos aí que sentirem amigo hein irmãos cuidado cuidado pede desseguimento ao senhor pede desseguimento ao senhor porque o senhor que nos dá sabedoria todas as horas da nossa vida e oração nós clamamos o senhor o senhor lhe vai ouvir irmãos pede o senhor desseguimento nesta noite aleluia dão os quilômetros do senhor o senhor está falando o senhor está falando e assim eu agradeço a minha rica oportunidade porque eu tinha falado pro ar ali irmão oh irmão hoje eu vou dar minha oportunidade pro ar mas quando o senhor quer falar ele nos surpreende amém porque o senhor ele é assim porque nós às vezes não falamos ah eu passo para a oportunidade mas o senhor ele quer nos dar a oportunidade e o senhor tem nos dado a oportunidade então pega sua oportunidade nessa noite pega sua oportunidade nessa noite porque o senhor está te chamando porque o senhor ele está te chamando pra você fazer a obra dele porque o senhor ele nos ama ele nos tirou lá do lar na sal pra nós fazer a obra dele com fidelidade e nesse lugar aqui irmãos é verdade que o pastor falou quando nós chegamos aqui nessa escadeira vazia mas o senhor ele tem falado que vai trazer obreiro pra essa casa o senhor tem falado que vai trazer pessoas que realmente quer adorar o senhor porque nós temos pedido ao senhor mas o senhor ele não vai nos dar aquilo que nós não queremos que nós não precisamos o senhor só dá aquilo que nós precisamos e nós precisamos sim de loucador de levita mas nós precisamos de adorador porque nós não queremos celebridade como a irmã falou aqui nós queremos pessoas que realmente adoram o senhor e quando o senhor ele está na casa pode ter dois ou três o senhor está aqui porque o nosso Deus ele é Deus e Deus não precisa ele não precisa de multidões ele precisa de adorador seja adorador o senhor essa noite amém e agradeço a minha rica oportunidade a palavra do nosso senhor graças a Deus amém todos sobre seus pés amém vamos despedir amém o nosso irmão de volta sempre nos apoiando é só a porta aberta a porta aberta a porta aberta amém amém querido vamos orar a Deus amém Senhor Deus todo poderoso meu Deus muito obrigado pai por tudo aqui nesta noite pai obrigado a Deus pelos louvores que foram no nosso senhor obrigado a Deus por esta palavra maravilhosa meu pai que foi pregada aqui através do teu filho senhor meu Deus muito obrigado por tudo pai por cada visitante pai por cada amigo por cada amigo senhor nesta noite pai muito obrigado senhor em nome de Jesus levanta a mão bem alto amém com o amor de Deus pai que a comunhão do Espírito Santo esteja com você não só hoje mas para tudo sempre vai em paz que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus amém domingo nós estamos aqui com a glória a Deus aleluia aleluia pa ja pro worker aleluia para todos eu estava muito obrigado dirigindo o meu pai para mim então eu fui eu e eu eu antes eu e eu e eu e eu e eu Obrigado. Obrigado. Obrigado.